Em 1728 um pequeno grupo de jovens mulheres chegaram a Nova Orleans cada uma com um pequeno baú de madeira, chamado Cassette em francês, que tinha a forma de um pequeno caixão. Tornaram-se conhecidas como Les Filles à la Cassette, as meninas do caixão. Esta foi, na verdade, a terceira onda de mulheres jovens, a primeira a chegar à colônia francesa de Mobile em 1704 e a segunda a chegar à Biloxi em 1719. Escolhidas a dedo pelo bispo de Quebec por ordem do rei francês Luís XV. Estas jovens foram arrancadas dos orfanatos e escolas do convento e passaram quase seis meses viajando da França para Nova Orleans. O único propósito para a viagem era fornecer esposas para os homens de Nova Orleans. Aquelas que chegaram a Nova Orleans foram colocados sob os cuidados das freiras ursulinas até encontrarem maridos. Aqui é onde a história destas jovens intrépidas e talvez ingênuas que sobreviveram à cansativa viagem começa a dar uma série de voltas invulgares. Porque foram descritas como sendo muito pálidas na sua chegada, havia rumores de que as meninas do caixão tinham um propósito mais sinistro, e as lendas dos vampiros começaram. Mas essa é uma história melhor contada por um dos muitos guias turísticos no bairro francês. Para um relato interessante das primeiras mulheres a chegar a Nova Orleans, considerem mulheres mutinosas, como os condenados franceses se tornaram mães fundadoras da costa do Golfo. para um患 home�u? Obrigado.